A Riviera Francesa hoje palco deste amistoso internacional com cara de Copa do Mundo, França e Itália. Bola rolando a partir de 4 da tarde no horário de Brasília, a França no seu penúltimo amistoso antes da estreia na Copa do Mundo da Rússia contra uma Itália tetracampeã mundial que vive aí um recomeço após a frustrante eliminação na repescagem das eliminatórias. A Itália caiu para a Suécia e fica de fora de uma Copa do Mundo depois de 60 anos. A partir de então, Roberto Mantini assume a seleção italiana com o objetivo claro de fazer com que a Itália jogue o Mundial de 2022 no Catar. Rafael Rezende será o comentarista do Sport TV para mais esse compromisso da França. Já trabalhou no jogo da França contra a República da Irlanda e a vitória francesa. Bom, vai enfileirando testes, vai aumentando também a dificuldade dos amistosos, Rafa, a seleção francesa contra essa Itália que vive esse período de interrogação, de uma incógnita, o que será do futuro da Itália agora com o Roberto Mantini. Boa tarde, Rafa. É bem por aí já. Boa tarde para você, um abraço aos amigos do Canal Campeão. Expectativa alta. Nesta homenagem, mexe na bola a seleção francesa, começa o amistoso com cara de Copa do Mundo. São francesa tentando acelerar o jogo, Lucas Hernandes numa enfiada linda de bola. Sai Sirigo do gol para fazer a defesa. Exatamente nos pés de Dembélé. Rebote da França. Trabalha a pavar. Outra vez ele alça o cruzamento. Mbappé de primeira pegou o goleiro. Gol! Um titi para a França. Apostando no jogo aéreo e contando com a presença de Mbappé, que é um garoto que chama gol. É um garoto que tem essa facilidade para definir no final da... Na condição física ideal. Bateu o Balotelli, bateu com efeito sobre o gol do Lloris. E queira ou não, nesse momento de reconstrução da Itália, a presença do Balotelli... Buxou para o bico da área, escora no Griezmann. Ajeitou para Kanté, pé direito para a bomba, pegou na trave! Em gol o Kanté, quase marcando o segundo. Uma linda jogada da França, Lucas Hernandes, Griezmann. E o Kanté deram espaço para o volante. As largas de Mbappé, vem de novo a França. Ele pedalou, fez graça. Mbappé puxou para o fundo, bateu. Cirigo pegou. Vem no zagueiro que... Ficou na boa, rolou a bola para a entrada da área. Mbappé dominou, bateu, colocado para fora! E bateu com estilo, bateu como deveria, Mbappé. Cadê a marcação italiana, né? Para a chegada é bom, até a chegada do Mbappé. O Hernandes desobedeceu, foi para dentro da área, tocado e é pênalti! Pênalti de Mandragora em Lucas... Nem tomou distância a Griezmann. Mãos na cintura, partiu, bateu de canhota! Gol! Griezmann para a França! A frente ali do Lloris, Balotelli partiu para a cobrança! Soltou o goleiro! Gol! Bonuti para a Itália! Descontando aos 35 minutos da seleção. Lançamento por baixo, Balotelli bate, defesa de Lloris! Primeira situação então, com 20 segundos de bola rolando no segundo tempo. Aí o Balotelli, partindo as costas. Combatido pelo Griezmann, ele puxa ali para a canhota, tem cruzamento na pequena área para Balotelli. Gerardi tem a chance de um novo cruzamento, resvala ali nas pernas do francês, olha o toque de cabeça! Arranca o atacante do Barcelona, já invade a área, travou, tirou dois, ele bateu! Bateu na trave! De Pelé ou Usain Bolt? Defina Rafael Reis. E dá o tapa na frente e ninguém para! E segundo tempo que começa o chute para o gol, Lloris Spalman! Teve toda a oportunidade para receber de costas, veja aí para a marcação, tudo ao vivo no Sport TV! Partiu o Mbappé, agora sim posição legal, Sirigo no chão, Mbappé rolou no meio para Griezmann! Complicou-se a defesa! Griezmann com o Pogba, soltou para a batida, para fora! Tolissó foi quem perdeu a chance! O trio de novo, Mbappé vai sozinho, costurou e perdeu! Sobrou para Dembélé, ele bateu no alto, golaço! Gol! E golaço de Dembélé para a França! É um garoto de um... Bolão para Destílio, ajeitou, olhou para a área, vem cruzamento do Balotelli de cabeça na rede sobre o gol! Presença de área ele tem, né? No campo, Balotelli se projeta, pisa na bola, levantamento feito e a batida para o gol acompanha Lloris! Errando o alvo, o Cristante! O Insigne foi titular na vitória contra a Arábia, enfiada para a Balotelli, posição legal, bateu de bico o Balotelli!